Esse projeto foi muito bem trabalhado na Casa Legislativa, pegamos como parâmetros locais onde já está sendo aplicada a vigência dessa lei, inclusive ele tramitou por muito tempo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, então nós modelamos esse projeto justamente para apresentá-lo em propositura de lei, de forma que viesse a incentivar a doação de sangue. Lembrando que nós temos alguns critérios, o doador voluntário precisa ser um doador regular, tendo no mínimo três doações de sangue regulares ao ano, que é o exigido pelo Hemominas, e também, além desses critérios, nós temos a comprovação dessas doações, que segundo a propositura da lei, será feita junto ao Centro de Captação de Doadores Voluntários do município. Lembrando que não há nenhum tipo de lesão ou prejuízo para o proprietário ou justamente para aquele organizador do evento, porque ele aplica apenas 2% dos ingressos disponíveis para setores esportivos, culturais e turísticos da nossa cidade. Então, visa mais a questão de estimular a prática de doação de sangue, no momento em que nós sabemos que é tão pedido para que a população possa efetuar essa doação, visando o abastecimento dos hemocentros que nós temos aqui em nossa região, porque, afinal, o sangue é importante para salvar uma vida.